Oi gente, dando continuidade aqui às nossas aulas. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que eu percebo, né, geralmente quando eu tô corrigindo as redações, que os alunos demonstram um pouquinho de dificuldade, eu vejo alguns erros. Então eu resolvi fazer esse primeiro vídeo, eu pretendo que seja o primeiro de alguns, né, de muitos vídeos com esse mesmo conteúdo, com outras regras, obviamente, tá bom? E o que vai servir, né, é a gramática aqui, mas também de certa forma a serviço da redação. Por quê? Que a gente vai ver hoje algumas práticas ortográficas, certo? Com algumas palavrinhas que geram dúvida na hora da escrita, então geralmente você fica na dúvida, né, eu escrevo essa palavra dessa forma ou dessa forma, eu utilizo essa forma da palavra ou esta outra. Então, são palavras que geram dúvidas, são palavras que eu vejo comumente alguns alunos cometendo erros, tá, na redação, e eu espero que vocês aprendam e eu vou fazer outros vídeos também com outras práticas ortográficas, tá bom? Então pra gente começar aqui, eu coloquei esse meme, né, que é uma decisão difícil, corrigir a ortografia ou manter a amizade. É um meme que vem circulando aí nas redes sociais, tá, como eu sou professora de vocês, eu prefiro corrigir a ortografia, mas com uma boa causa, né, por uma boa causa, uma justa causa, que é exatamente fazer com que vocês não tenham pontos descontados lá na competência 1 da redação do Enem, tá bom? Então, primeiro, a gente vai entender um pouquinho qual é a finalidade da ortografia, né? Professora, por que que a gente não escreve as palavras, sei lá, do jeito que a gente fala, né, seria tão mais fácil? É, seria tão mais fácil. Agora, vocês imaginem que o Brasil, ele é muito grande, né, são diversas regiões, muitas vezes em cada região a gente pronuncia as palavras de maneira diferente da outra região. Então, imagine se a gente pudesse escrever, né, as palavras da maneira como a gente fala, como a gente pronuncia. Não haveria uma uniformidade nessas palavras. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a ortografia, ela suja e eu coloquei, inclusive, essa citação de Arthur Gomes de Moraes, né, onde ele diz que às vezes as pessoas pensam que a ortografia é uma imposição inútil e que tudo ficaria mais fácil se pudessem escrever as palavras tal como as falam. Porém, essas pessoas esquecem um dado fundamental. Na língua oral, as palavras são pronunciadas de formas variadas. Então, imagine se elas fossem escritas também de formas variadas, sabe? Então, nesse caso, a ortografia funciona como um recurso capaz de cristalizar na escrita as diferentes maneiras de falar dos usuários de uma mesma língua. Escrevendo de maneira unificada, podemos nos comunicar mais facilmente. Gente, é por isso que existe a regra, a norma padrão. É exatamente para unificar a forma de escrever, né, das palavras, dos enunciados, enfim. Então, imagina se a gente pudesse escrever tudo de qualquer jeito ou do jeito que a gente entende ou do jeito que a gente fala. Então, não haveria essa uniformidade, tá? Então, a ortografia, ela surge para isso, para cristalizar essa escrita, né, de determinadas palavras, tá bom? Então, a primeira palavra, eu trouxe cinco dicas nesse vídeo aqui, tá? Em outros eu vou trazer outras dicas. E a primeira delas é a diferença entre o uso do A com H ou o A, só o A mesmo, tá? O A, às vezes até o A craseado, mas o A craseado eu vou falar dele depois, quando eu estiver explicando sobre a crase, tá bom? Então, eu uso A com H ou eu uso só o A, tá? E aqui também, eu esqueci até de colocar aqui nos slides, mas depois eu coloco para vocês a palavra nada a ver, né, nada a ver. Como é que a gente escreve? Eu vou deixar para uma próxima, tá bom? Mas vamos ver aqui, olha só, gente, o H, ele pode indicar o quê? Ele indica tempo passado, tá? E ele é uma forma do verbo haver, nesse caso, justamente por isso que ele recebe o H, tá? Então, o A indica tempo passado e ele é uma forma do verbo haver. Por exemplo aí, quando eu digo nós chegamos a dez minutos, né, então quando eu digo nós chegamos a dez minutos, vocês veem que esse A, ele indica o quê? Tempo passado, há dez minutos, tempo passado, ok? Aquela música, né, do Hal Seixas, quando ele diz Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Então, quando ele diz eu nasci há dez mil anos É esse Azinho aqui com H, por quê? Porque ele indica tempo passado, tá bom? E é uma forma do verbo haver, por exemplo, se eu digo assim Há muitas pessoas com dúvidas, né, o A é o verbo haver no sentido de existir Existem muitas pessoas com dúvidas, tá? Então, o A é uma forma do verbo haver, ok? Já o Azinho, sem o H, sem o acento Ele pode indicar o quê? Três coisas Tempo futuro, distância E pode ser usado como uma preposição Aqui eu coloquei a preposição Mas depois, quando eu estiver falando de regência e crase Eu vou voltar a falar aqui também Do uso da preposição, tá bom? Então, indicando tempo futuro, por exemplo Quando eu digo daqui a dez minutos Postarei o vídeo Então, esse Azinho daqui a dez minutos ainda vai acontecer Então, indica tempo futuro Distância A escola fica a sete quilômetros da minha casa Então, esse Azinho aqui, ele indica o quê? Distância a sete quilômetros, tá? E uma preposição é uma palavrinha de ligação Ela liga duas palavras E ela pode ligar uma palavra que rege essa preposição A uma outra palavra posterior a ela Então, quando eu digo Eu me referi a ele E não a você, tá? Eu tenho esse a ele E o a de a você O que que acontece aí? Por que que essa palavra é uma preposição? Olha só, quando eu digo Eu me referi Quem se refere? Se refere a Alguém ou a alguma coisa, tá bom? Então, esse a É a preposição pedida por essa palavra Referir, tá? Que é o verbo referir Eu me referi a Algo ou a alguém Então, nesse caso aí Usado como preposição A dicasinha O a Tempo passado Verbo haver E o azinho só Sem o h Tempo presente Distância E quando é uma Preposição, tá bom? Aí na tirinha Olha só, né? Uma tirinha do h e da elga A elga Brigando com o h como sempre Diz o seguinte Aquele lixo está ali há dias E está começando a feder Incrível que você é capaz de suportar Quando está gripado Aí no caso a fala do h, né? Então, esse a Né? Há dias Está ali há muito tempo Tempo passado, ok? Na redação Vamos ver exemplos aqui na redação Então, eu peguei alguns trechinhos de redação Né? Algumas redações aí Nota mil Pra gente ver o uso desse a e a Tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aí A gente tem Na contemporaneidade Tal barbárie não ocorre mais Porém, há Né? Grandes dificuldades Para garantir aos eficientes Em especial os estudos O acesso à educação Tá? Devido ao preconceito E há falta de atenção do estado E a questão Então, veja só Esse primeiro a aí Que é o a com h Né? Há grandes dificuldades Nesse caso aí É o verbo haver Né? No sentido de existir Porém, existem grandes dificuldades Tá? E os outros dois aí Acesso a Né? Educação E a Falta de atenção Tá? Então, esse segundo a aí Que é acesso A alguma coisa Ele tá sendo usado aí Como preposição Acesso a Então, essa palavra em a Essa preposição Está sendo pedido Pela palavra acesso Tá? E ainda há falta de atenção Né? Devido ao preconceito E há falta de atenção Então, esse azinho aí Também Preposição Só que nesse caso aqui Já pedida pela palavra Devido Tá? Gente, esse ao também Devido ao preconceito Esse azinho aí Também é a preposição Só que ela está junto Com o artigo ao Então, devido a O que? O preconceito E a falta de atenção Tá bom? No segundo exemplo aí De redação Há muito tempo A questão do ensino À distância Vem sendo debatida Olha só O primeiro a É no sentido de tempo O que? Passado Então, por isso que é o ha E ensino à distância Tá? É a preposição Tá bom? No terceiro exemplo A gente tem Entretanto No Brasil Há falhas na aplicação Aí, no caso, é o verbo haver E O outro azinho aí No que é tange A inclusão Então, aí, no caso É a preposição Pedida pela palavra tange No que é tange A o que? A inclusão E ela está craseada aí Eu não vou falar de crase hoje A gente vai ver No próximo vídeo Tá bom? A próxima palavrinha Que gera muitas vezes A dúvida É o mas E o mais Muito fácil, gente A diferença entre o mas E o mais A gente vai ver aqui Olha só O mas Sem o i Ele indica o que? Oposição Tá? Ele indica oposição Ele indica contraste Contrariedade Ele é uma conjunção Adversativa Tá? Por exemplo Aí, estudei Mas Não passei Ou seja É um contraste Se eu estudei Lógico, seria eu passar Mas eu não Passei Então Dá aí a ideia De oposição Tá bom? Já o mais Com o i Ele indica o que? Quantidade Então, por exemplo Quando eu digo Estude Mais Tá? Quantidade Para ser aprovado Estude mais Para ser aprovado Dá a ideia de quantidade Resumindo aqui a história O mas Indica oposição Ele é igual Ao porém Contudo Todavia No entanto Entretanto Então, geralmente Ele pode ser substituído Por uma Dessas palavras Tá bom? O mais Com i Ele indica a quantidade É o oposto De menos E o mas Que eu coloquei aí Com o acento Ele é o oposto De boas Então Ele é a palavra Má No plural Ok? Aí aqui Na tirinha O exemplo Na tirinha Quando ele É uma tirinha Do Armandinho Ele diz assim Meu pai vive me dando Livros de presentes Ele diz Que nos deixam Mais Sábios Então é o que? Quantidade Intensidade Tá? Mas Não noto Nada de diferente Então aqui É no sentido De oposição Ele diz Que nos deixa Mais sábios Mas Eu não vejo Nada de diferente Ou seja Se ele diz Que nos deixam Mais sábios O lógico Seria ele notar Exatamente Essa diferença Mas Ele não nota Então eu poderia Claramente Substituir esse mas Pelo porém Porém Não noto Nada de Diferente E aí a meninazinha Pergunta Você já leu eles? Aí ele diz Não Por que? Então tá aí a resposta Para o entendimento Da tirinha Tá bom? Na redação Vejam aí um exemplo O acesso à internet No Brasil Vem crescendo Mas Ainda há muitas pessoas Que não tem qualquer Tipo de contato Com as novas Tecnologias O acesso vem crescendo Mas ainda tem pessoas Que não tem acesso Então é um contraste É uma oposição Tá bom? Próxima palavrinha Que gera dúvida Onde Ou aonde Certo? Geralmente também Na nossa fala No dia a dia A gente usa muito Essas palavrinhas Onde Ou aonde Então quando usar Cada uma delas Olha só O onde Indica lugar Onde está Ou em que se passa Um acontecimento É um lugar fixo Certo? Por exemplo Quando eu digo Onde está o livro O livro ele está ali Num determinado lugar Fixo Naquele lugar Exato Tá? E o aonde Indica Movimento Ou aproximação E está ligado a verbos Que expressam essa ideia Na verdade Gente Quando é que eu uso O aonde É quando eu vou usar Com um verbo Certo? Quando eu vou usar Essa palavra Relacionada a um verbo Que peça A preposição A Porque na verdade O aonde É exatamente isso É a junção Do a preposição Mas a palavra Onde Então eu só vou usar O aonde Quando eu tiver Um verbo Que peça Esse a Por exemplo Aí quando eu digo Aonde você vai Por que que nesse caso Aí vai usar o a Onde? Porque quem vai Vai a Algum lugar E também a gente Dá essa diquinha De que dá a ideia De movimento De deslocamento Tá bom? Mas é isso mesmo Então quando eu digo Aonde você vai Porque quem vai Vai a Algum lugar Certo? Geralmente ela pode ser Substituída pelo Para Onde Ok? Porque o para É a preposiçãozinha Assim como o a Então É Aqui olha A dica Tá? Onde Lugar estático Aonde Aproximação Ou movimento Mas lembrando que o aonde Só vai ser usado Com verbos que peçam A preposição O exemplo aqui na tirinha Ainda bem que você não sabe Aonde vamos Novamente O verbo vamos O verbo ir Quem vai Vai a Algum lugar Então Aonde Vamos Ok? Aí ele diz Se eu não soubesse Marquei Aqui Não marquei o outro Se não soubesse Aonde vamos Como saberia Onde Já estivemos Então nós estivemos Nós não estivemos A Algum lugar Nós estivemos Em Algum lugar Fixo Tá? Então por isso que aqui A gente usa só o onde Tá bom? Na redação A gente tem O seguinte Exemplo Criar espaços Multiprofissionais De convivência Onde Os idosos Possam viver De maneira Digna Gente Na redação Olha só É até um tema Pra um próximo vídeo Também A questão dos Ondismos É muito comum Os alunos usarem Muito onde 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 E onde Lembrem sempre O onde Ele dá a ideia De lugar Ok? Então ele é Lugar E ele é Lugar Fixo Tá bom? Então eu vou fazer Um outro vídeo Falando dessa questão Do uso Do onde Exageradamente Nas redações Eu tenho quase certeza De que Vocês aí já devem ter usado Muito onde Nas redações A próxima É o tem E o tem O tem com acento E tem Tem sem acento E tem com acento Que eu já expliquei Lá no vídeo De acentuação gráfica Mas como é muito comum O uso do tem Nas redações E geralmente Os alunos Não usam O acento Quando tem que usar Ou usam Quando não tem que usar Então eu resolvi Colocar aqui também Então gente O verbo ter Né Ele Sem acento Na terceira pessoa Do singular E com acento Na terceira pessoa Do plural Então por exemplo Aí o estudante Tem Muitas dúvidas Quem é que tem O estudante Então ele está Concordando com o estudante Que é o sujeito E está na terceira pessoa Do singular Então aí ele sem acento Já quando eu digo Os estudantes Tem muitas dúvidas Esse tem aí Já está na terceira pessoa Do plural Os estudantes Terceira pessoa Do plural Então eles Tem Então lembrando Tem Sem acento Singular Tem com acento Plural Tá bom Na tirinha Né Vamos ver aqui os exemplos Mordi a goiaba E vi a larva Então goiaba Então goiabas Tem larvas Olha só Por que que aí está acentuado Porque está concordando Com goiabas Que está no plural Elas Tem Larvas Ok Calma mano Não generalize Algumas goiabas Tem larvas Algumas goiabas Tem larvas Acentuado Porque goiabas Ou ao menos Uma goiaba Tem larvas Então aqui Já está no singular Uma goiaba Tem larvas Tá Ou uma goiaba Tem uma larva No caso Metade de uma larva Enfim Lembrem Tem Sem acento Singular Tem com acento Plural Vamos ver na redação Aí Né É Esse trechinho Ele diz assim Hannah Arendt Em sua teoria Sobre o espaço público Os ambientes E as instituições públicas Inclusive as escolas E as faculdades Tem Que ser completamente Inclusivas Ou seja Quem tem que ser Completamente inclusivas As escolas E as Faculdades Plural Então o verbo tem No plural Portanto vai receber O acento Tá Pra gente Finalizar aqui As expressões Afim E afim Geralmente vocês usam Essa palavrinha Lá na proposta De intervenção Lá no objetivo Da proposta De intervenção Então essa palavra Afim É junto Ou é separado Ela tanto existe Junta Como ela existe Separada E agora a gente Vai ver aqui Cada uma delas O afim Junto Indica Afinidade Então lembra Junto É afinidade Se você está junto Ali é porque você tem Afinidade É só um bizu Tá Então por exemplo Quando eu digo assim Estou afim De você Ou seja Afim No sentido De afinidade Quando eu digo Temos ideias afins Ou seja Ideias que tem afinidade Então essa palavra aqui Ela junta Ela pode ir Para o plural Como vocês veem No segundo exemplo Temos ideias afins Tá E afim De Separado Indica o que Finalidade Por exemplo O aluno Estudou bastante Afim De Passar Ou seja Com a finalidade De Passar Tá bom Então afim Afins E o afim Separado No caso afim De E aqui do ladinho Afim Junto Afimidade Afim Separado Finalidade Tá Na tirinha Nós temos aí A tirinha do John E do Garfus O John diz assim O arqueologista Retira uma fina Camada de sedimento E ó Olhem só Um fóssil Ó amigo Tá afim De ganhar Uma maldição Antiga Então esse afim Aí Tá junto Tá No sentido De afinidade Tá bom Na redação Vamos ver Como eu falei Para vocês Geralmente ela aparece Na proposta De intervenção Tá Então vamos ver aí As escolas Em parceria Com as famílias Devem inserir A discussão Sobre esse tema Tanto no ambiente doméstico Quanto no estudantil Por intermédio de palestrantes Com a participação De psicólogos Especialistas Que debatem Acerca de como agir Online Afim de Desenvolver Desde a infância A capacidade A capacidade de utilizar A tecnologia A seu favor Então Afim de É com a finalidade De Portanto aí É separar Tá bom gente Então Obrigada pela atenção Bons estudos No próximo vídeo Eu falo sobre Outras práticas Ortográficas Saber Tanto no ambiente doméstico